Hi there! Bom, vamos lá, vamos começar, né? Getting started, iniciando. Eu resolvi gravar essa videoaula antes de você entrar nas aulas explicativas do Presente Perfeito, porque a informação que eu vou entregar para você aqui vai fazer total diferença no seu aprendizado e na sua compreensão ao longo de todo esse curso, ok? Então, vamos lá. Como o Present Perfect é formado? O Presente Perfeito é formado pela combinação do Have Has mais o verbo da terceira coluna. Dani, o que é isso, o verbo da terceira coluna? Vamos entender a lista de verbos, né? Toda lista de verbos, se você colocar lá no Google, lista de verbos em inglês, provavelmente vai aparecer uma lista com três colunas, ok? A primeira coluna é a forma base, é base form, que a gente chama de infinitivo, tá? Ser, ir, viver, comer, correr, cortar, estudar, ok? A coluna do meio é a coluna do Simple Past, que é o passado simples. Geralmente, nas listas de verbos, a gente tem só aqueles verbos que não terminam em ED no passado, são os verbos irregulares. Mas eu coloquei aqui para você entender, né? Que no passado nós temos dois tipos de verbo, os regulares que terminam em ED e os irregulares que eu tenho que memorizar. Na verdade, eu tenho que memorizar os dois, né? Saber qual verbo, quais verbos levam o ED e quais que não levam, tá? Mas, enfim, de uma maneira simples, a coluna do meio é a coluna do passado. Eu fui, eu era, eu estava, eu morei, eu cortei, eu estudei, eu dormi, eu comi, ok? E a terceira coluna é a coluna do Particípio Passado, que é comido, ido, vivido, cortado, estudado, ok? Então, quando eu uso o Present Perfect, eu combino o HAVE ou o HAS mais um verbo da terceira coluna. Então, o único verbo que combina com o HAVE e o HAS para falar, expressar a ideia do presente perfeito, são os verbos da terceira coluna, ok? Então, quem combina com quem, né? Eu tenho dois verbos auxiliares, que é o verbo HAVE. Com I, you, we e they, eu vou usar o HAVE. Olha lá o exemplo, ó, I have been to Canada. Esse been, eu tirei lá da terceira coluna de verbos, ok? Eu estive no Canadá, tá certo? Ele, she, it, has. She has traveled abroad. Ela viajou para fora do país, ok? O como, o Dani, por que você não traduziu o HAVE ou o HAS? Isso a gente vai entender logo mais, tá certo? Quais são as formas mais fluentes? As formas mais fluentes são as formas contraídas, né? Então, se o nativo tiver que escolher entre falar I HAVE BEEN ou I'VE BEEN, ele vai preferir falar I'VE, que é o HAVE contraído, né? Se ele tiver que escolher entre falar SHE HAS HAD A BABY, né? Ou SHE'S HAD A BABY, ele vai preferir falar SHE'S HAD A BABY. Dani, como é que eu vou saber que esse SHE, com esse apóstolo FIES, é o SHE HAS, não é o SHE IS? Porque logo depois do apóstolo FIES, você vai ver um verbo lá da terceira coluna. Então, quando você tiver o apóstolo FIES, mais um verbo da terceira, você vai saber que este S abreviado não é o apóstolo FIES, né? Não é o IS de ELA É, ok? Na negativa, como é que a gente faz? A gente pega e coloca o NOT na frente do HAVE, então eu tenho a negativa I'VE NOT, YOU'VE NOT, HE'S NOT, SHE'S NOT, IT'S NOT, WE'VE NOT, YOU'VE NOT, THEY'VE NOT Ou eu posso colocar o NOT na frente do HAVE ou do HAS, então vai ficar I HAVEN'T, YOU HAVEN'T, HE HASN'T, SHE HASN'T, IT HASN'T, WE HAVEN'T, YOU HAVEN'T, THEY HAVEN'T, ok? Vamos ver alguns exemplos, né? Let's see some examples. Então eu posso dizer I'VE BEEN TO CANADA, ao invés de dizer I HAVE BEEN, ok? Na negativa, I HAVEN'T BEEN TO CANADA SHE'S TRAVELED ABROAD, OR SHE HASN'T TRAVELED ABROAD THEY'VE GOT MARRIED, OR THEY HAVEN'T GOT MARRIED Dani, eu não posso falar I'VE NOT BEEN ABROAD? Você até pode, mas, deixa eu voltar aqui um pouquinho Entre esta coluna do negativo e essa coluna negativa, qual é a mais falada? As duas são faladas, mas a mais falada é a coluna do HAVEN'T e do HASN'T, ok? É a contração HAVEN'T, HASN'T É mais comum você ouvir um nativo falando HAVEN'T OR HASN'T Do que YOU'VE NOT, SHE'S NOT, HE'S NOT, tá? O HE'S NOT, SHE'S NOT, você escuta muito no presente, por exemplo SHE'S NOT A TEACHER, ela não é uma professora, ok? HE'S NOT A PILOT, ele não é um piloto Então a contração do HE, principalmente do HE, do SHE e do IT É mais comum quando a gente está usando o presente Para dizer, ele não é, ela não é, isto não é Ao invés de usar no lugar do presente perfeito, ok? Foi até por isso que eu coloquei aqui nesses exemplos A forma negativa contraída usando o HAVEN'T e HASN'T, right? Agora eu vou contar para você o maior segredo de todos Como é que a gente aprende definitivamente Vai ser assim que você vai aprender comigo, né? O presente perfeito Você deve aprender por equivalência E não pela tradução ao pé da letra Você vai entender o que eu quero dizer com isso E aprender o present perfect em português e não em inglês Então, se você quiser, e é isso que vai acontecer com você Nesse curso, é por isso que eu garanto que você vai aprender, né? Foi isso que eu descobri Que explicar o presente perfeito em português Dá para o aluno aquele insight imediato que eu falei para você no vídeo anterior, né? No vídeo falando sobre o curso Eu vou mostrar para você agora isso que eu estou dizendo Olha lá, ó Por que nós não devemos traduzir ao pé da letra? Porque se eu fosse traduzir Eu traduziria o have como ter, né? Eu tenho já comido sushi E não é, não tem nada a ver com isso, né? A tradução não é assim, a equivalência Então, o que é a equivalência? A equivalência, ela não é a tradução ao pé da letra Ela é a verdadeira tradução daquilo na nossa língua Então, I've already eaten sushi Significa em português Eu já comi sushi Então, veja só O eaten, que está lá na terceira coluna de verbos Que ele é traduzido ao pé da letra como comido Aqui, ele não é compreendido Ele não é traduzido como comido Ele é traduzido como comi Embaixo, a mesma coisa Olha lá, ó I've never eaten sushi Eu nunca comi sushi Como se fosse o passado normal em português, né? Aqui também I've eaten sushi three times Eu comi sushi três vezes Então, veja só A combinação have mais o eaten Nessas três frases Que você vai aprender, né? Eu preparei uma aula para cada casa desse fluente do presente perfeito Nessas três, a combinação do have mais o eaten Significa comi Ok? Na próxima frase, olha lá O mesmo I've eaten Porque eu tenho just Ele vira comer Olha só I've just eaten sushi Eu acabei de comer sushi Então, mais uma vez O eaten, que lá na coluna de verbos Se eu fosse traduzir Traduziria como comido Ele vira comer Tá? Que é assim que a gente fala em português Então, como é que eu falo Eu acabei de comer sushi em inglês? Não é I've finished off Eat sushi Que seria a tradução ao pé da letra, né? I, eu Finished Acabei De comer off Eat Não é assim que a gente fala Ok? É I've just Eu acabei de I've just eaten Eu acabei de comer Ok? Você vai ficar com essas expressões na ponta da língua E na última frase, olha só I've eaten sushi for three years O que isso significa? Significa que eu como sushi há três anos Ô Dani, eu não posso falar Eu tenho comido? Não Se você quiser aprender o presente perfeito Para nunca mais esquecer Quando você for Quando você vir uma frase desse tipo Com for Ou com since Você vai ver uma videoaula sobre esse assunto Sobre essa aplicação fluente do presente perfeito Traduza como sendo Como se fosse o presente em português Ok? I've eaten sushi for three years Significa que você come sushi há três anos Tudo bem? Então, esses são os maiores segredos Se você quiser aprender de fato o presente perfeito Não traduzindo ao pé da letra Buscando a equivalência E aprendendo por meio da explicação em português Que é o que eu vou fazer Ao longo de todas as videoaulas Do nosso curso Aula about the present perfect Aprenda o presente perfeito Tudo, né? Aprenda tudo sobre o presente perfeito Aprenda o presente perfeito De uma vez por todas Ok? Well, that's all about it Now you're ready to start this course Agora você está preparado Está pronto Pronta para começar esse curso Vamos lá? Te espero na próxima videoaula Bye bye! Se você gostou dessa videoaula Se você quer levar o teu inglês Para um outro nível Se você quer de vez Resolver esse problema Esse perrengue com o presente perfeito Se você curte o jeito Que eu Que a teacher Dani Do inglês na roda da fluência Explica o presente perfeito Eu tenho certeza Que você vai Se surpreender Com todas as outras aulas Que eu preparei Sobre o uso do presente perfeito Na forma comunicativa No curso Tudo sobre o presente perfeito Como é que você faz Para virar meu aluno? É só clicar no link Na descrição Aqui abaixo do vídeo Eu tenho certeza Que você vai amar esse curso E que vai ser um divisor de águas Na tua caminhada E em direção a fluência A gente sabe Que o presente perfeito Uma pessoa que comunica Bem o presente perfeito Ela está dizendo para o mundo Que o inglês dela Não é um inglês básico Não é um inglês de pré-intermediário É um inglês de alto nível Isso vai ajudar você A pontuar em exames de proficiência Vai ajudar você a pontuar Em processo de recrutamento E seleção Onde esse tipo de estrutura Do idioma é cobrado Vai aumentar a tua capacidade De compreensão Dos conteúdos de inglês Que você tem contato Em filmes Em textos Inclusive Enfim É só benefício Então se você está disposto A caminhar mais um pouquinho Comigo Nessa questão E aprender mais um pouquinho Sobre o presente perfeito Está aí feito o convite Eu vou ficar feliz De ser oficialmente A sua dear teacher Ok? Bom, eu vou ficando por aqui See you around Eu vou ficando por aqui E aí 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 E aí